O ônibus veio do sentido da avenida centro e para convergir aqui à esquerda, entrar nessa rotatória. E a moto veio na direção de Rapose Riacima na BR e ia convergir à esquerda também. Mas como o ônibus já estava convergindo, a moto não deu tempo de parar e entrou junto com o ônibus. E sempre os ônibus têm o espaço de segurança. Naquele espaço de segurança o motoqueiro achou que daria para entrar, mas o motorista não viu onde foi a colisão, engolindo a sua moto por debaixo do ônibus.